Oi, oi meus amores, eu sou Fran, sejam todos e todas bem-vindas aqui no canal. O vídeo de hoje é bem rapidinho, é só pra mostrar pra vocês essas duas lindezas que eu estou apaixonada, que nós já temos aula aqui no canal, são os dois modelinhos lindos, perfeitos, agora para final de ano. Então, se você é novo por aqui e ainda não conhece, eu vou deixar o link da aula na descrição. Esse primeiro modelo, ele é perfeito, gente, com essas flores, nós temos aula aqui separado, tá, das flores. Essas flores eu uso bastante, pra peso de porta, porta, pano de prato, aplicação, e agora, né, nesse trilho ficou um arraço. Gente, ele é muito bonito, muito bonito e bem facinho de fazer. Nesse trilho eu usei oito flores, e olha o resultado, que é incrível que ficou. Vocês vão se apaixonar também. Gente, e o segundo modelo, vocês também vão se apaixonar, porque esses dois modelos estão, assim, ó, perfeitos, arrasadores. Vocês vão conseguir fazer e vender muito, tá? Vamos agora para o segundo. Gente, olha esse. Esse daqui é muito lindo, muito lindo mesmo, e fácil de fazer. Nós temos aula também aqui no canal, ele se chama Trilo de Mesa Bianca. Gente, ele é cheio de tulipas, eu sou apaixonada nessas tulipinhas. Olha esse bico, olha, olha esse trilho, é incrível, gente, maravilhoso. Vocês vão aí conseguir vender muito, porque é tendência, é novidade. Então, bora fazer coisas lindas, coisas diferentes, pra nós vendermos bastante nesse final de ano, tá? Então, o vídeo de hoje é com essas lindezas inspirador pra vocês, tá bom? Então, façam de vocês, não percam tempo, façam pra vocês venderem bastante, tá, gente? Porque daqui pro Natal é um pulo, então já vão fazendo aí a pronta entrega, vão pegando encomenda, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas lindezas, que vocês façam e que vocês vendam bastante. E o vídeo de hoje foi esse, ficam todas com Deus, até o próximo vídeo. E o vídeo de hoje foi esse vídeo.